Lucas, ah, dois Lucas aí no time, daqui a pouquinho a gente vai criar um negócio pra diferenciar os dois. Sete pra Renan, treze e ah, o liberou o Thiago número meia doze, o técnico é André Donegá. Pereira, lembrando o Guja que era o Pedro Mosca, o Pedro Mosca deixou a equipe de Uberlândia, assumiu o auxiliar Anderson Pereira, Pedro Mosca foi pra um novo projeto, né? E mais uma, e aí ele não desperdiça, Baesso, pra orgulho da mamãe Joana. Que sapecada do Baesso, na primeira oportunidade a bola titubeou ali, mas não caiu, pega na mão do Diego, sobe, aí a bola volta grátis na construção do contra-ataque, ele prega no corredor sem tomar conhecimento. Ah, mas agora apareceu o bloqueio aí do Uberlândia, agora foi bem demais. Que tocaço do Bruno, no bloque simples ali, veio pela P1, fundo saída, o Lucas Borges, engoliu o favorável. Vem saque pra Uberlândia, o Blumenau pode fechar agora e fecha! Um sete a zero, vinte e cinco a dezessete, Lucas! Bola pra ele, ele bota no chão, fechando o primeiro sete de jogo, ó. Um sete a zero, equipe, o oposto, o Ângelos. O passe não foi legal, mas conseguiu consertar ali o Rodrigo, impressionante. E o Renan soltando o braço! Me lembrou, Goja, quando eu era garoto e eu ia jogar pinball! Mas tirou da minha boca, pinball, porque ele acertou duas beiças em uma só, se liga! Tá! Põim, põim! Estraga o duplo! Que isso, Renan! Bola dividida, ela volta pra Blumenau. Baesso, Thiago Brendler, Rodrigo levantou, gigantesco bloqueio! Foi lá pra salvar o Blumenau! Vem o Uberlândia, bola toca no bloco e volta! Levantamento pra quem chega, Thiago Brendler sensacional! E a bola sobra para o Uberlândia, pontua! Um rali gostoso, viu? O maior rali da partida até agora, Luiz Felipe pontua para o Uberlândia, bola pra damorar o Goja. Pra buscar efetividade, a equipe de Blumenau já vai abrindo vantagem nesse momento de construção. Subiu o bloqueio! Comemora, Renan! 14 a 9! Eu acho que foi o Yalisson, mais um ponto de bloqueio do Yalisson. É isso mesmo, na mão esquerda do Yalisson. E vê como o Luizinho tem que correr uma maratona pra fazer o levantamento, faz a experiência. E parabéns pela trajetória. Eu quero desejar aí boa sorte pro Pedro Mosca, que é um excelente treinador. Vamos ver se ataque primeiro. Luiz Felipe, levantamento, subiu o bloqueio e agora sim! De novo! De novo! Tá aguardando para a Superliga? Tá louco! Olha o bloque! Um paridão da Panha leva a Blumenau desta vez com o Lucas! Que tocaço do Lucas! Ele chega a remar pra queimar, fazer frente com o Luiz Felipe. Salta no timing exato do atacante. Engole, jantou! Tá servida a janta na equipe catarinense. Que tocaço do Lucas! Por vários ângulos pra você, que show de transmissão, hein? Que show de transmissão pra você! ...não é o primeiro ponto de bloqueio da equipe de Uberlândia. Tá perdendo de 4x1 no fundamento bloco nessa parcial. É agora! É pra fechar! Padra adversária, enquanto ainda havia a possibilidade de levantamento. Ela tem que passar totalmente ali. Exatamente. Olha o Luizinho! E deu uma bela de uma fitada agora ali, além de tudo. Volta aí o Perini. É pra fechar! Vem o Uberlândia! Fecha o terceiro sete! Azulinho gabarito Uberlândia, 25x17. Vence o primeiro sete da partida, 2x1 agora! De novo pra você, soltou o braço! Carreira de protagonizar, vestindo a camisa de um clube. E tá aproveitando muito bem a oportunidade. Agora quem pontua é a Blumenau. E a Marina Ribeiro, que participou com a gente, ela gostou que eu falei marro, viu? Hoje, em vez de Mária. Uma região tranquila do Luiz, até tem um bloqueio ali, induzindo uma possível largada. Facilitou a construção do side-out. No placar da equipe visitante, tem à frente um pontinho. Será que vai vim para o Drake? Jamelão não quer saber disso não! Bota essa bola no chão, 15x15. Que categoria aí, meu cumpadre! Bola na maior distância, ele oposto deslocado na P4. Ó a penteada que ele dá na gordura. Solta o braço, Jamelão, de canhota. Amortece o bloqueio, Thiago Brendler. Levantamento, olha só o bloque! Para empatar, deixar tudo igual no placar, 18x18. Luiz Felipe, que ponto importante de bloqueio. Percorre toda... Olha o ataque, Perini. Thiago Brendler levantou, Jamelão na categoria. Foi buscar o Diego. Pancada. Recuperou a panha e leva. Olha o rali. Diego, Luiz, levantamento. Segue vivo a panha e leva. Renan, deu defesa do Diego. Rali emocionante, Luiz levantou. Bruno, para fora! Aí, né? Tinha ali um bloque duplo à frente dele. E ele acelera o braço e pontua. Perini levantou. Pancada para encerrar com o pulo do jogo.